Ah, nova essa nova geração tá osso Se for deixar o estado dele era melhor ter deixado no bolso Ah, puta que pariu Cê não entende o peso que eu vou passar sua terra toda pro Brasil É, só que agora sabe que séculos são Uma parede entendido o ponto de visão Agora tá rejeitando nós Vai dar que começar a correr atrás quando eu o tiver na sua mão Não tá na minha mão, qual é? Eu nunca vou correr atrás, você tá abaixo do meu pé Eu nunca vou correr atrás de ninguém Porque pra você tá aqui nós te corroma também Sem correr atrás e hoje eu lute esse lute Só que agora sabe que você é muito rude De base, por isso que pra mim você é rude Tão embate no pé, tão furando o seu pronte Não, você não fura, eu não nego Eu sou um monte sem, eu durmo na cama, te pego Minha mentalidade é bem maior que meu ego Mas eu vejo o mundo todo através do olho cego Por isso que agora você apresenta perigo O que eu mando, você sabe que você tá sozinho Foi como eu falei, você apresenta perigo Você dorme na cama de ferro, mas buraco é mais debaixo do público Não, não, mas agora você tem cuidado, amigo Arma na presença, porigo Só se você puxa o gatilho A não ser que ela deixe na minha cintura Ou se ela estiver na mão de um branco dentro de uma viatura O que eu mando, você sabe que você bate, você bate, você bate Você entendeu por isso que eu vou te explicar Você não entendeu que você tá perante a favela Ela é assim, se você apontou a arma, você tem que atirar Eu vou te explicar 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 Eu vou te explicar